Você está gravando, eu também estou gravando a outra, que legal! Oi! Gente, estamos aqui descendo agora pelas cadeirinhas, que eu não sei o nome, que a gente ainda não está no Pic2Pic, que eu andei não sei quanto tempo para chegar aqui, depois lá em cima subindo nas pedras, estamos aqui na maior aventura, eu de muleta de novo, com as minhas muletas, com o meu pezinho básico. Mas, feliz! Olha que visão linda! Visão maravilhosa! Vou sentir saudade disso aqui tudo! Muita saudade! Mas eu volto aqui de novo. Quem sabe, né? A gente não sabe o que vai ser o futuro da gente. Vamos para o Pic2Pic. Ainda não sei o que me espera no Pic2Pic. Olá! Brasileiro! Brasileiro! Tem um... Tem um... Tem um brasileiro aqui. Parra, mas é que tem um... Tem um tijão, né? Moço, você só não me para esse negócio aqui na altura, tá? Porque eu adoro a altura, mas não sei por que dá um friozinho na barriga. Eu não sei por que. Olha lá onde a gente estava. Olha lá! E aí... Tchau, tchau.